O oferecimento de cerimoniais.com Orquestra Alistar, NETV O DJ do meu ano de Natal Com vocês, DJ Leo Bom dia! DJ Leo DJ Leo DJ Leo E aí E aí E aí A festa foi muito massa! Meu nome é Alessandra, meu curso é Pedagogia, vai ser 2019 por tudo. Amei a festa! Léo, bom bom! Só felicidade, alegria e muito autoastral! Muito obrigada!